Então, hoje é dia 18 de janeiro de 2017, nós estamos aqui em Sorocaba. Mais uma vez, mais um ano, eu estou cumprindo a minha promessa que eu fiz quando meu filho não tinha nem um ano de idade devido à questão de saúde. E hoje eu estou conversando já há 20 anos que eu fiz essa promessa. Eu preparo o bolo, convido algumas pessoas mais chegadas a nós e a gente faz oração, a gente manda parabéns e agradece ao Senhor a dar a vida da luz. E com coincidência nós conhecemos uma família cujo cidadão aqui presente, Pedro, também aniversaria hoje. Então, ele está aqui conosco, está aniversário do meu filho, do São Carlos, e é aniversário do Pedro. Eu estou entregando mais um ano a promessa que eu fiz e eu tenho que entender essa promessa enquanto eu viver. e pela graça que Deus me concedeu de ter um filho tão bom, tão maravilhoso, e que é companheiro, é amigo e é um excelente filho, não tenho a reclamar. Nós estamos aqui hoje, somos poucos, mas são poucos os escolhidos. Apesar de que nós convidamos poucas pessoas, porque é uma cerimônia muito simples, são poucos os convidados e são poucos os escolhidos. Vamos então fazer oração agora, que eu quero lhe entregar a promessa. Senhor Deus amado, querido Pai Celestial, sempre presente em nossas vidas, queremos agradecer todas as bênçãos recebidas, Senhor. Quero agradecer a Senhor entregar a promessa mais um ano contido, pela vida do Wilson Carlos, pela saúde, Senhor, pela presença dele em nossas vidas, porque nós somos uma família, Senhor, nós vivemos como família, unidos, e somos gratos pela Tua presença em nossas vidas, pelo Teu direcionamento. Senhor, nós agradecemos a Tua presença neste lar, o Senhor é o administrador de nossas vidas. Queremos agradecer e louvar o Teu nome em todos os dias. Agora nós vamos orar ao Pai Nosso, em agradecimento. Vamos orar juntos então, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós e o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra, como no céu. O Pai Nosso, cada dia nos vai outro, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos tenha ofendido. Não nos deixeis sair, nos fundarmos de todos os mares. Amém. Muito obrigada, Deus, Seu Nilce, por todos os que estão aqui presentes, por essa oportunidade. Muito obrigada. Amém, Senhor. Amém. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pro Wilson é nada. Viva, viva. Cadê a velhinha? Vamos acender a velhinha. Vamos acender a velhinha. O bolo foi lá na coladeira, a gente lá buscar o bolo. Agora não tem jeito, tá chovendo, tem jeito de passar. Ah, vou colocar o buchinho aqui, ó. Vou tomar uma velhinha. Tá. Eu vou lá buscar o nosso bolo. Eu vou lá buscar o nosso bolo. A chora.